Eu sou o vaqueiro, bicho bruto, sistemático Eu sou o que é do mal, a minha ciência é natural Eu tenho a briga daquelas que desce e queima Eu sou da peste e não da gema Quando a banha faixa pra mim é normal Hoje eu tô por cima, tô querendo é bagaceira Vou cair na balada pra beber, fazer zoeira E a gata que é mole eu vou chegar e cacuar no canto Eu vou jogar o lasta, o noque na desata Vou amarra no braço e vou puxar ela pra casa E lá nós se ajeita e combina pra dormir juntinho Eu sou o vaqueiro, bicho bruto, sistemático Eu fui criado no mato, a minha ciência é natural Eu tenho a briga daquelas que desce e queima Eu sou o nordeste e não da gema Quando a banha faixa pra mim é normal Suca paluco original Mas hoje eu tô por conta, tô querendo bagaceira Vou sair com a galera pra beber, fazer zoeira E a gata que é mole eu vou pegar e cacuar no canto Eu vou jogar o laço, dar o noque na desata Vou amarrar no braço e vou puxar ela pra casa E lá nós se ajeita e combina de dormir juntinho Eu sou o vaqueiro, bicho bruto, sistemático Eu fui criado no mato, a minha ciência é natural Eu tenho a briga daquelas que desce e queima Eu sou o nordeste e não da gema Quando a banha faixa pra mim é normal Eu sou o vaqueiro, bicho bruto, sistemático Eu fui criado no mato, a minha ciência é natural Eu tenho a briga daquelas que desce e queima Eu sou o nordeste e não da gema Quando a banha faixa pra mim é normal Suca paluco original Ai meu gatinho Chama na pegada Se forró, alerta ao vivo Forró Vai, 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 vai Cipar do cervejo com o esplurador Eu sei que é difícil eu bater e me apaixonar Mas eu apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar Eu já sei O café é minha felicidade Mas pra que ele não deixe ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na camisa É que a família dela eu sei que não me aceita Eu sou baqueiro da zona rural Eu vou trocar na família cidade Mas não vou deixar minha família pra morar na capital É que a família dela eu sei que não me aceita Porque sou baqueiro da zona rural Eu não vou trocar na família cidade Não vou deixar minha família pra morar na capital E vou deixando meu contato Eu sei que é difícil um baqueiro se apaixonar Eu sei que é difícil um baqueiro se apaixonar E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar Eu já sei O café é minha felicidade Mas pra que ele não deixe ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela eu sei que não me aceita Porque sou baqueiro da zona rural Eu não vou trocar na família cidade Eu não vou deixar minha família pra morar na capital É que a família dela eu sei que não me aceita Porque sou baqueiro da zona rural Eu não vou trocar meu capô pela cidade Eu não vou deixar minha família pra morar na capital Agora eu vou passar minha família pra morar na capital E aí, estamos juntos Tipo! Tipo! Gilar do CD O estouradinho dos parejões E o cereal de teclado Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu pergunto que o que? Ela me respondeu Quero dançar com a rovejando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu pergunto que o que? Ela me respondeu Quero dançar com a rovejando Hoje eu macho meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda afim Ela grudando em mim Corro pra cebola tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar com a rovejando E foi a noite toda afim Ela grudando em mim Corro pra cebola tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar com a rovejando Ela chegou em mim E foi a noite toda afim Ela ficou em mim Ela chegou em mim Eu pergunto que? Ela me respondeu Eu pergunto que é? Ela está prolavillando Ela chegou em mim E mais algo assim, hoje eu tô desejando Ela tem o que? Ela me mandou É dançar com a rovinha, hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, era grudada em mim Corro pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar com a rovinha, hoje foi a noite toda assim Era grudada em mim, corro pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar com a rovinha E vou deixar meu contato 9857-1898 O meu parceiro Cassiano, eu busco no prêmio O meu parceiro esvaga é forte, o homem é de Taua Tamo junto, bebê, bebê na vida boa Socorro, alerta, bebê Chegou da galera, chama pra beber Eu tô dentro, dentro de feche de medardo na farra Quis manter, total, largado Feito combate, laboratório, criado Eu só não tomo veneno, porque ele mata Eu bebo cachaça Eu bebo que nem água Eu bebo cachaça Eu bebo que nem água E eu só não tomo veneno, porque ele mata Eu bebo cachaça Eu bebo que nem água Eu bebo que nem água Eu bebo que nem água E eu não tomo veneno, porque ele mata Isso é porro, alerta ao vivo Negro índio A fração Fala com o pés Segunda galera de chama pra beber Eu tô dentro, dentro de feche de medardo na farra Quis manter, total, largado Feito combate, laboratório, criado E eu só não tomo veneno, porque ele mata Eu bebo cachaça Eu bebo que nem água Eu bebo cachaça Eu bebo que nem água E eu só não tomo veneno, porque ele mata Eu bebo cachaça Eu bebo que nem água Eu bebo cachaça Eu bebo que nem água Eu bebo cachaça Estou bebendo que nem água Desce Me chama, meu batete Vem na pegada, vem na pegada, madruga Me vem A força O universo que eu fiz, meu parceiro, Tiago Ombro igual Ombro internacional, importado, boa batalha Bora ver, meu dá Eita, forroção Eita, mulher bandoleira Mulher sem coração Dizia que me amava e me deixou na solidão Eita, mulher bandoleira Mulher sem coração Dizia que me amava e me deixou na solidão Eita, mulher bandoleira Mulher sem coração Dizia que me amava e me deixou na solidão Agora eu tô sofrendo por causa de você Eu já fiz de tudo e não consigo lhe esquecer Dizia que me amava e me fez acreditar Bandida, mentirosa, você só Eita, mulher bandoleira Mulher sem coração Dizia que me amava e me deixou na solidão Eita, mulher bandoleira Mulher sem coração Dizia que me amava e me deixou na solidão Dizia que me amava e me deixou na solidão Eita, mulher bandoleira Mulher sem coração Dizia que me amava e me deixou na solidão Dizia que me amava e me deixou na solidão Eita mulher bandoleira, mulher sem coração Dizia que me amava e me deixou Eita mulher bandoleira, mulher sem coração Dizia que me amava e me deixou na solidão Eita mulher bandoleira, mulher sem coração Dizia que me amava e me deixou na solidão Agora eu tô sofrendo por causa de você Eu já fiz de tudo e não consigo Dizia que me amava e me desacreditava Bandida mentirosa Eita mulher bandoleira, mulher sem coração Dizia que me amava e me deixou na solidão Eita mulher bandoleira, mulher sem coração Dizia que me amava e me deixou na solidão Manda mais um, Anzela do Fogo Olha a cutuca na buzina, avisa que eu cheguei Essa banda tem pegada e nessa terra eu sou um rei Olha que eu sou foda 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 Olha que eu sou foda Eu sou foda Eu sou foda Eu sou foda E namorando Eu sou foda Eu sou foda Eu sou foda Eu sou foda Eu chego no estacionamento, logo arranjo uma vaquera Toco na buzina e as meninas se penera Uma tá me ligando e um forró vai começar E tem gargada, cerveja, tem um de papo Moço na portaria, meu cartão de inglês Vem um gumbi, já que o papo, é topo, tá estourado Sanfoneiro, me chupando, quer pra subir o hipopo Eu tô vazio e pego todas que demole O tuca na buzina, avisa que eu cheguei Essa banda tem pegada e nessa terra eu sou o rei Olha que eu sou foda Eu sou foda Eu sou foda De namorando, amante, cebado, me foda Que eu sou casado, casado também da morte Eita, meu patrão, João Cinto Vamos em forró Vai, vai, vai Olha a cutuca na buzina, avisa que eu cheguei Essa banda tem pegada e nessa terra eu sou o rei Olha que eu sou foda Eu sou foda Eu sou foda De namorando, amante, cebado, me foda Que eu sou casado, casado também da mora Olha que eu sou foda Eu sou foda Eu sou foda De namorando, amante, cebado, me foda Que eu sou casado, casado também da mora Eu chego no estacionamento, logo arranjo uma paquera Tuco na buzina e as meninas se vendem Uma tá me ligando e o forró vai começar E tem ganhada, cebada, 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 me foda Que eu sou casado, casado também da mora Meu patrão Quando tá bebendo ela fica muito louca Fica bem pra toda querendo tirar a roupa Fica provocando e matando de tesão Ela é mais que linda, rainha da sedução Mas ela tem com a beba, deve um pouquinho demais Passa pra vá, mas ela não sabe o que faz Eu sou doido por ela, mas ela só quer viver Se desmaiar na fé, eu já sei o que fazer Liga pro SAMU, é, é, é Chama o SAMU, é, 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 é Ela bebeu demais com a glicose no bumbum Aplica, aplica, aplica no bumbum Aplica, aplica, aplica no bumbum Aplica, aplica, aplica no bumbum Ela bebeu demais com a glicose no bumbum Quando tá bebendo ela fica muito louca Fica bem pra toda querendo tirar a roupa Fica provocando e matando de tesão Ela é mais que linda, rainha da sedução Mas ela tem com a beba, deve um pouquinho demais Passa pra vá, mas ela não sabe o que faz Eu sou doido por ela, mas ela só quer beber Se desmaiar na fé, eu já sei o que fazer Liga pro SAMU, é, 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 é Chama o SAMU, é, 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 é Ela bebeu demais com a glicose no bumbum Aplica, aplica, aplica no bumbum Aplica, aplica, aplica no bumbum Aplica, aplica, aplica no bumbum Ela bebeu demais com a glicose no bumbum Uh! 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 Galera da pisada, escuta a decisão Manda aqui pra cá, os construções Vai ter festinha lá em casa, pode chamar as amigas O paredão já tá ligado na beira da piscina O filho já tá lotado, a caminata vai ser Com qualquer dia da semana pra fazer o dia da feira Vai ter festinha lá em casa, pode chamar as amigas O paredão já tá ligado na beira da piscina O filho já tá lotado, a caminata vai ser Com qualquer dia da semana pra fazer o dia da feira A galera bebe e dança, escuta a decisão A galera da pisada, escuta a decisão A galera bebe e dança, escuta a decisão A galera da pisada, escuta a decisão Se bora, que será a chefaz, menina Segura